Muito bem, de volta com o TVC agora. Pais e responsáveis de crianças e adolescentes interessados em praticar em judô podem fazer as suas inscrições de forma gratuita para os treinos. Nada melhor, né? Correr, pois as vagas são limitadas. A reportagem de Emerson Willian. A Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer aqui de Três Lagoas está com inscrições abertas e gratuitas para turmas de judô. Sobre este assunto eu vou conversar com o sensei Fernando Modesto que vai ministrar estas aulas. Fernando, são quantas vagas para qual público e qual faixa etária também para estas turmas? São 100 vagas que estão abertas lá na Secretaria do Ginásio Municipal de Esporte, Cacildá Criode, Rocha. O público são alunos da rede municipal estadual que se encontram na faixa etária entre 15, de 5 a 17 anos. Certo. É para o público masculino e feminino, é isso mesmo? Isso, equipe mista, masculino e feminino. Quais são os horários dos treinamentos? Os horários serão da 1h20 às 2h20 aqui no Poli da Lagoa e das 2h30 às 3h30. Serão duas turmas por dia, dias de terça, quarta e quinta. Como que são feitas as inscrições? Aonde é que eles precisam ir? Quais documentos que precisam ser levados também? Eles precisam levar os dados deles, se tiver RG e CPF, comprovante de residência, para estar preenchendo esses dados. Se tiver o responsável para ir junto, melhor ainda. É lá no Ginásio Municipal de Esporte, no horário de funcionamento, das 7h às 11h da manhã e das 13h às 17h da tarde. Certo. E só para esclarecer, essas vagas, essas inscrições que estão abertas são para iniciantes, é isso mesmo, né, Fernando? Isso, a gente vai começar um projeto do zero aqui, né, com essa turma de iniciação de 5 a 7 anos. Vamos fazer uma turma intermediária de 8 a 11 anos e uma turma mais avançada, que são os maiores, de 12 a 17 anos. Então vai acontecer de ter alunos que já treinaram judô ou que treinam em outra academia. Eles podem estender esse treinamento aqui no projeto da Lagoa Maior, que não tem custo nenhum, né, é um projeto gratuito e vai melhorar o aprendizado deles, né. E também vem novidades por aí, né, Fernando? Você pretende com essa turma alavancar a campeonatos estaduais, a campeonatos também intermunicipais e até mesmo aqui em Três Lagoas, né? É, como eu disse a você, a gente está começando do zero, né, mas a ideia é essa mesmo, é de ir para as competições estaduais, interestaduais, se possível nacionais, né, internacionais. No fim do ano já pretendo fazer um festival de judô, onde eu convidarei os amigos aqui da cidade e os amigos próximos também. Certo. E quais são os benefícios da prática do judô para o corpo mesmo, né, para o corpo e a mente dos praticantes? É, no judô a gente fala que o judô é um esporte de excelência, né, que não é à toa que é um esporte olímpico. Hoje o judô, no quadro olímpico, é o esporte que mais trouxe medalhas para o Brasil. Então os benefícios, além de ser o físico, como atleta, ele traz o benefício pessoal, forma bons cidadãos, porque ele não trabalha só o judô dentro do tatame, ele prepara esse cidadão para o futuro. Então ele trabalha o judô além do tatame também, além do benefício físico, ele traz o benefício social, né, comunicativo. E além de, o cidadão sempre está pronto a agir na sociedade de forma aos benefícios, né. Fora que o esporte muda a vida de qualquer pessoa, né, Fernando? Muito obrigado. Mais informações você também pode encontrar no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.